O marketing digital está muito na moda, mas toda a gente diz de forma consensual que é o futuro, mas a verdade é que os patrocinadores ainda não estão a investir muito. Ou achas que já estão a acordar? Estão a começar a acordar, mas é verdade, ainda não estão a investir muito. Fala-se muito de marketing digital, é verdade. Uns falam-se, sabem o que é que estão a dizer, outras falam-se de marketing digital, não se sabe bem em concreto o que é que se está a falar, porque no fundo é um ramo do marketing, o marketing que não é ser importante. E o que foi feito é, organizou-se aí, neste caso são 18 áreas do marketing digital, existem mais, mas foram as mais importantes, alicerces, que é fundamental para qualquer pessoa, qualquer negócio ou qualquer empresa. Olha, e não achas que se devia encontrar uma forma melhor do que aquela história de vermos 5 segundos de publicidade, 5 segundos? Quando temos sorte, não é? Antes de ver um vídeo no YouTube. Essa é uma boa questão e realmente o YouTube encontrou essa forma de monetizar e as pessoas já acham que é aqueles anúncios que temos que avançar. Mas sabes que depois pode haver uma relação quase do urticário e é em relação a esse anunciante, não é? Que chato, outra vez, não vou comprar este carro nunca! Com o tempo que me fez perder, não vou comprá-lo! Nevermore! Vou destruir todos os tanques! Aqui o desafio é eles fazerem anúncios que são muito interessantes. E há alguns que são, outros nem por isso, a maioria é que há nem por isso, mas se conseguimos fazer que em 5 segundos o anúncio seja muito interessante, ficamos presos, há alguns que acontecem. Há tendências no marketing digital? E se sim, qual é a atual? Sim, há muitas tendências, aliás, até há um livro do Pedro Barbosa, que penso já cá esteve. Eu ligo! Exatamente! É com ele, o Munique! Que tem um livro que tem muito sorriso! Echemos a cara de álcool, é verdade! Vamos ao Octoberfest, que convidamos, sim! Realmente, isso é um assunto que há muitas tendências. Este livro não fala de tendências, fala da realidade. Ou seja, aquilo que as empresas, muitos negócios, ainda não estão a fazer, em várias áreas. E eu diria, pela minha experiência também com as empresas, que a maioria das coisas de marketing digital não está a ser feito. Claro que as grandes empresas... Diz-me uma coisa que devia ser feita. Por exemplo, ter uma boa presença no YouTube. A maioria dos negócios não tem uma boa presença no YouTube e é muito fácil. É muito fácil. Acham que não é preciso. Mas achas que é preciso? Por exemplo, eu encontrei a SpeakiTV, que deves conhecer, certamente, o canal do YouTube. Encontrei lá vários vídeos e achei bastante interessante e fiquei lá a ver. Portanto, foi logo uma forma de conhecer uma parte do trabalho que é realizado aqui. Acho que as pessoas subestimam o YouTube. Muito, muito. Vou dar um exemplo. Há um mês atrás, o YouTube ultrapassou o Facebook em utilizadores únicos mensais. Ultrapassou os mil milhões de utilizadores únicos mensais. Portanto, em termos de utilizadores, é superior. Depois, quando pesquisamos no Google, aparecem vídeos. Muitas vezes vamos diretamente ao YouTube, até nas aplicações, mobile, vamos lá diretamente. O YouTube é muito, muito importante e a maioria das empresas não está no YouTube e devia de estar.